E cá estamos nós agora em Gibraltar, aqui em Inglaterra, Espanha daquele lado, aqui no Mediterrâneo. E dois macaquinhos, a Filó, o Anguinhas e o Kikas, o Kiko, o Kiko Bananas, Filó, Anguinhas e Kiko, são novos mascotes agora do canal, vocês vão começar a ver, a passear com a gente por todo o mundo, os nossos mascotes, e aqui onde é que está a Filó e o Anguinhas, estão nesta bandeira de Gibraltar, e o Kiko Bananas, está na bandeira de Inglaterra, aqui em Gibraltar, olha, temos um macaco, e vai aqui já para uma coisa, está a ver a menina, quer roubar já, está a ver o que é vindo a comer, e temos aqui um macaco, diretamente, e está a ver o que é que temos aqui, Tira, 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 vai estar a tomar outro, tira também o outro, se conseguires, temos ali, e tu como é que te chamas, és o Kiko, és o pai deles, és, quem és tu? Mãe anda cá, eu roubo, eu queria, queria raptar os nossos macaquinhos, é, o imprevisto assim é que é, arranja-lhe lá uns amendoizinhos para dar, está bem, não, terão-nos amendoizinhos, vai-se embora, vai-se embora, está triste, não, não dou comida a ele, queres comer era? É o via atrás de nós? É? Conheces o Kiko, Filó e o Anguinhas? É da tua família? É? É? Como é que tu chamas? Macacão? E é assim, Inglaterra, Gibraltar, e esta bandeira, o que é esta Kevin? A bandeira é esta aqui? Essa? Sim, da direita. Sei lá, de alguma organização, sei lá. Pois é, se é alguma coisa aqui, disto aqui, talvez. Esta é para ser de Gibraltar, não é, por não venha? Vai, vamos andando. Bom, vamos ando para baixo, que ainda temos um caminho para andar, agora aqui temos os nossos, os nossos mascotes, aqui em Gibraltar, é, para isto. Vamos andando. É de Português. E agora temos, aqui já, os nossos macaquinhos, e vamos lá, com as nossas mascotes. Vamos acompanhar agora, nas próximas aventuras grandes, próximas grandes aventuras, e pelo mundo. Ops, a ver se está caindo. Hoje são Portugueses. Hoje são Portugueses, vai lá. Estão em todo lado os Portugueses. Ah, grandes brasileiros, meus amigos, e também para o resto da comunidade Portuguesa. O pessoal está por África e Macau. Por todo lado. O país africano, quer dizer eu. Vamos lá continuar. Agora com esta paisagem, agora já, já é muito luzenta, da cor resto de sol, é, bem bonita. Como é que chama esta planta? Não sei. Ainda sabes. Estavam ali vendendo latas, em água, latas d'água, a um euro. Latas d'água? Latas d'água. Para quê? Hã? Então o pessoal tem sete, para quem quer comprar uma lata d'água? Uma lata? Sim, latas com água. Como as cervejas? Sim. Aí já é isso assim também? Ah, ali vende. É, então é o filho. Isto para fazer a linha faz-se vende-se tudo. A casa ainda vem para cima. Pelo menos já vimos o principal. É só café? É, isso faz-se bem. Isto também é uma viagem boa ontem. Isto são quantos? Quantos anos é que são agora? São 16 e 21. Em Espanha, menos uma hora em Portugal. Continental. Olha lá que até os autocars deles são de prato. Se eu não se for. Autocars deles? Agora eu tenho aqui. É outra coisa. É, é avião. É sei o que, avião. Sim. É, é avião. É, sei o que, avião? Sim. É, nunca vi, já da outra vez também, a gente tem que ver. Só as vezes a pista está desativada, se calhar, pode estar desativada. Deve ser como militar ou exercício ou alguma coisa ocasional. Deve ser transportes ocasionales talvez. Bom, estamos andando? Ela está a beira-água, não sabia? Aqui o Camon, Kevin. Sim, tem que ver a hora, mas só andar a bebena não mata a cedo. Sim, vamos lá. Tem que comprar um vestido deste perito. Lá quando fomos a Marrocos, lá vamos também vestir vestimentos árabes. Marroquinhos, hein? Tu me vás? Estamos lá para os sitos, lá para a Índia e para os sitos assim, por lá. Internship. Vamos ver, vamos ver! E eles não quedam, e eles não quedam suados, pois... O chão lá, tu se não sabe. Pois, também não sei, né? Não faço ideia se são muçulmanos ou não. Não se sabe. Para os carmen, O senhor não põe o pau? o chão para o lado aqui vamos aqui o nosso kiko banana estão a ver aqui uma caquinha aqui de gibraltar e a filó e o anginhas este é a filó e o anginhas aqui vieram diretamente de gibraltar apanhamos os aqui estavam na bandeira os nossos mascotes novos mascotes do canal e aqui porém terras e americã americanas não e aqui dentro da dimensão deve ser coisa para os canhões calhar line line que não faço ideia o que isto quer dizer olha 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 mas que é um pouco que é uma coisa para ver água é coisa de água se calhar lá e me deve ser limão coisa dessas e vamos ver o que é isso é um forno é forno e aí é barro limestone é pedra de coisa de musgo musgo que quer carvão o concreto blocos blocos concreto e cholo o limestone é esta aqui vai estar aí você vai fazer caldo se calhar não sei é jurásico mas lá em cima e aí 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 eu vou levar isso daqui daqui pode ser qualquer carroça se calhar com os cavalos calhar não sei a puxada a mão E aí E aí E aí E aí Sim mas acho que ali abaixo depois é a estrada de coisa. Não mas eu meti no GPS outra vez e ele disse onde é que era. Vamos ver. Vamos ver onde é que é. O que é que diz ali? Gibraltar não sei quem. Seeds. Seeds. Cerco. Olha que coisa de cerco. Não há aqui macaquinhos? Não há aqui macacos? Não há macacos aqui à volta. Fazemos as últimas filmagens de macacoides. Não há a nascida de ossos. Já ficaram assustados aqui com o Kiko Bananas. Com o Filó e com o Nguinhas. Não há aqui macacos. Vamos continuar. Agora sempre a tixeira é mais fácil. A tixeira é mais fácil. A cerca não se conseguia subir. Unclimbable se penso. Uma experiência única meus amigos. Vocês estão a ter agora. Aqui é nesta caminhada ao longo deste tempo todo se ainda tiverem a casa a ver. É uma grande aventura. Poissagens muito bonitas. Muitos e troncos com macacos. Esta vez estamos a pé. Não há? Assim é que é. Assim é que é. E temos aqui a nossa pulseira. Tem coletor de código de barras. CR code. Que é para entrar ali nas posições e nas grutas. Isto tudo. Não conseguimos ver nada. Porque pronto. Já era tarde. Estas coisas chegaram mais cedo. É sempre assim. Que caramba. Não sei. A minha salta para entrar ali. Aí para baixo. Vamos lá continuar. Vamos continuar aqui com a nossa aventura. Aqui diretamente Gibraltar. da Serra de Navarro por Londres para o Gibraltar, aqui na Ilha Terceira nas Berlengas na Ilha Terceira